Um desembargador de São Paulo concedeu uma liminar que suspende a ação penal contra Lindenberg Alves. Ele que é acusado de matar Eloá Pimentel depois de mandê-la refém por quase 100 horas. Vamos voltar a falar com o comentarista de segurança da Record, Percival de Souza. Percival, qual a explicação da justiça para suspender essa ação? E o que essa medida significa? O Lindenberg deixa dizer réu definitivamente? Marcos, a questão é meramente de burocracia processual e não conteúdo das provas. Ou seja, em relação à materialidade do crime, a morte de Eloá e o ferimento grave na amiga dela, isso é absolutamente incontroverso. Agora, o que é essa burocracia processual? O juiz encarregado do caso, na comarca de Santo André, ele ouviu todas as testemunhas num dia só, como faculta uma modificação recente no Código de Processo Penal e também o interrogatório do Lindenberg, que aliás, não quis responder nenhuma pergunta. A falha. No processo foram anexados, à véspera de todos esses depoimentos, o laudo de reconstituição do crime e também algumas provas periciais. E a defesa reclamou, questionou que não foi cientificada, não teve acesso a esses documentos. Esse é um formalismo. A lei exige que as partes tenham acesso a tudo que seja juntado ao processo. Não aconteceu isso. Portanto, como o réu já foi pronunciado, ou seja, o juiz decidiu que ele será levado a julgamento pelo tribunal do júri, será preciso refazer a coleta de provas a partir desse momento, que os advogados tenham acesso aos novos documentos juntados e aí o processo segue normalmente. Em resumo, o processo não será interrompido e Lindenberg continuará respondendo pelo crime, mas esses atos processuais precisarão ser refeitos, Marcos. Ele será processado por um crime só, Percival? Quantos crimes, na verdade, ele cometeu ali? Não, ele responde por um rosário de crimes. Ele responde pela morte de Eloá, pelo tiro na boca que a amiga dela, que serviu de negociadora, tomou, que estava também no interior do apartamento, e mais, invasão de domicílio, cárcere privado e disparo de arma de fogo contra pessoas que estavam lá embaixo. Ele lá da janela do prédio, ele atirou em direção várias pessoas e não as atingiu por motivos inteiramente alheios à vontade dele. Portanto, ele responderá por quatro crimes, Marcos. Obrigado, Percival. Lesão corporal também no policial que invadiu o apartamento e teria sido ferido pelo Lindenberg.